Se você foi reprovado num concurso militar no ano de 2022 e se sente agora frustrado, desanimado, sem saber o que fazer, veja esse vídeo até o final, porque eu tenho 5 coisas para falar que vão te ajudar muito e a última delas é a mais importante. Se você não é inscrito no canal, aproveita nesse momento, se inscreve para você receber esses vídeos e conteúdos que vão te ajudar a tomar melhores decisões e te manter afiado para os concursos militares, a primeira coisa que eu quero te falar é, eu sei como você se sente, já estive na sua pele por 3 anos consecutivos, tive que recomeçar tudo 4 vezes e só aí eu fui aprovado e o primeiro aspecto que eu quero que você anote e guarde é, nós precisamos aprender a ter humildade, veja bem, a gente acredita que uma determinada quantidade quantidade de tempo aplicado nos estudos vai me gerar o resultado final, a aprovação final. E aí vem a vida e mostra para você que não é bem assim, a vida vem e fala, ó, esse tempo que você se dedicou não é o suficiente, você precisa ir além. E aí esse é o momento que de repente você está vivendo, que eu vivi lá atrás, que a gente precisa sentar um pouco, parar e construir essa humildade, essa humildade que nos faz perceber que de repente eu tenho que investir mais tempo do que eu estava pensando, que eu tenho que me dedicar mais do que eu estava me dedicando. É isso que a vida acaba nos mostrando nesse momento. Você precisa fazer mais do que aquilo que você achava que seria necessário. Isso nos ajuda a construir muito mais humildade e isso obviamente é muito bom. Segundo aspecto que eu quero que você guarde, fique com raiva. É isso mesmo. Não é ficar com raiva de si mesmo, com raiva de alguém ou de alguma coisa. É ficar com raiva da situação. É colocar o que a gente chama dentro do exército de ódio. Coloca um pouquinho de ódio nisso aí, cara. Começa a ficar meio revoltado com esse resultado que você teve. E você vai ver que quando você coloca um pouco de raiva nesse sentido, veja bem, você começa a agir diferente. Você começa a não tolerar tanto assim aqueles dias de preguiça, aqueles momentos em que você fica procrastinando, deixando para depois. Aquele momento em que você fala, ah, estou cansado, eu vou parar. Aí vem aquela... Não, você não vai parar. Você vai continuar. Para com isso. Continua. E isso é muito importante também. Passar a não tolerar mais momentos de fraqueza. E isso a gente só faz quando bota um pouquinho de raiva na situação. Então para de aceitar essa fraqueza, essa falta de resultado que você está vivendo até agora. Terceiro aspecto. Desacelere nesse momento. Esse é um momento para você dar uma relaxada, uma descansada, para organizar tudo que você tem para organizar. Se você não diminuir um pouco a velocidade agora, você vai se manter altamente ansioso, altamente estressado e não vai fazer o que você deveria fazer. Então calma, senta um pouco, para, se organiza, ver o que você tem que fazer, o que você tem que melhorar e vai para cima. Se você pudesse nesse momento parar e analisar, o que você poderia ter feito melhor? Quais são os três aspectos que você pode melhorar no seu estudo diário? Se você pudesse melhorar três coisas, quais seriam? E aí se você começasse a fazer essas perguntas, você vai descobrir que boas respostas vão te direcionar a uma performance melhor. Então faça isso, desacelera um pouco e se reorganiza. Quarto ponto para você guardar. Enxergue as coisas como resultados. Não existe fracasso se não houve desistência. Se você não desistiu, fica tranquilo, porque você só teve um resultado ruim. Quando a gente começa a enxergar as coisas na nossa vida como resultado, ao invés de ficar se sentindo um fracassado, porra, a tua atitude muda completamente. Então se você não teve um bom resultado, adivinha, construa um bom resultado. Melhore suas habilidades, melhore suas capacidades e você vai ver que um bom resultado vai surgir daí, ok? Fracasso só existe se existir desistência. Quinto e último ponto. Aprenda a lidar com frustrações. Tem muita gente por aí fugindo de frustração. Pessoas que não querem se frustrar, pessoas que não querem se magoar, pessoas que não querem se entristecer. Deixa eu te falar uma coisa. A vida real é assim. A gente vai passar por frustrações o tempo todo em diversas áreas da nossa vida. Área profissional, relacionamentos e por aí vai. Isso é normal de quem está vivo. Não fique fugindo de frustrações. Elas fazem parte. Não adianta ficar fugindo. Então aprenda a lidar com elas. Aprenda a lidar com elas. Pega essas frustrações que você está tendo e transforma em aprendizado. O que você pode aprender com o que aconteceu? O que você pode tirar de bom dessa situação que está ocorrendo agora? É isso. Se você pegar e aprender a transformar os limões que a vida te dá em limonadas, você vai ver que as coisas vão andar muito mais e muito melhor de uma maneira muito mais tranquila. Combinado? Espero que você tenha pego esses conteúdos e tomado decisões. Não fique só vendo vídeo para encher sua cabeça de conteúdo. Pegue aquilo que fez sentido para você e aplique realmente na sua vida. E se por um acaso foi a sua última oportunidade de fazer algum concurso militar, fica tranquilo também, porque a tua vida não será decidida por conta disso. Eu tenho algumas coisas para falar especialmente para você, mas isso vai ser assunto para o vídeo da semana que vem. E agora, se isso tudo aqui fez sentido e te ajudou de alguma maneira, joga aqui nos comentários para eu saber se realmente você está sendo ajudado com os conteúdos que a gente está trazendo. Um forte abraço, fica com Deus e fé na missão. Tchau, tchau.